Não, pode ficar tranquilo que a gente vai... Primeiro, vamos higienizar aqui. Então, assim, ó, Pabla. Eu vou cortar a frente, tá? Primeiro. Pra gente ter um acesso melhor nas laterais. Só um pouquinho. Aí, você fica até com medo de cortar um em casa, né? Porque dói, hein? Porque, na verdade, assim, a hora que você pega pra cortar aqui na frente, mexe lá embaixo, entendeu? Então... Ó, agora a gente vai tirar o pedacinho da lateral. Acho que um pouquinho dói, né? É, mas... Tá vendo? Porque, assim, na verdade, o que que dói? A pele machucada, né? É como se fosse um cortado ali, que acaba machucando. Mas bem tranquilo, tá, Pabla? Ó, vou tirar aqui qualquer coisinha que você fala. Mas não assusta muito, porque vai pro YouTube, tá bom? Não, o pessoal do YouTube adora, meninas, essas coisas. Ó, agora que a gente vai fazer um cortezinho aqui na lateral, ó. Que é bem tranquilo, ó. E depois que você fez a cantoplastia, aí você não mexeu mais. Não, a gente só foi cortando. Sabe o que que é o problema? Tá tudo certo, é verdadeinho. Só que ele bate o dedo. Aí, cresce a carninha do lado. Sim, e aqui, na verdade, na bicicleta você bate? Não. Meu Deus. Então, um lado já foi, ó, tá? Então, o que que acontece? A unha cresce aqui dentro e ela vai machucando a sua pele. E conforme você pisa, vai dando atrito, tá? Então, um lado já acabou. Agora nós vamos pro outro. Ah, é? É, daí por isso que flamou mais, né, filha? É. Tá sarando já. Mas aí você tava descalço ou não? Não, tava com o tempo mesmo. Nossa. Da trilha, bem da trilha. Meu Deus. Aí sangrou? Chegou a sangrar ou não? Depois só fui ver no final, só. Eu fiz, ó. Porque eu tava um pouco ruim, né? Sim. Aham. Deu pra chegar até em casa? Deu pra chegar até em casa? Então, ó, já acabou. Só vou colocar o curativo. Aí o pessoal que assiste o vídeo e fala assim, meu Deus, mas tem que ser mais longo esse negócio. Mas como que vai ser longo? Você já acabou? Tá vendo? Vem ver o pedaço que saiu. Já acabou. Olha lá. Ó. Então isso aqui, se não tira, não adianta. Entendeu? Porque a unha fica lá dentro, machucando. E aí não adianta nada. Agora eu só vou preparar o curativinho. Aí esse curativo é importante não molhar, tá? Aí a gente se tira no domingo. Na segunda-feira, a gente faz o retorno. Isso daqui é um curativo específico pra cicatrização. Então ele vai cicatrizar todo esse machucado e drenar todo esse sangue, esse pus que tem aqui dentro, tá? Então ele é natural, não tem contraindicação. Única coisa é não molhar. Aí seu budãozinho você vai tirar no domingo, ele vai tá durinho. Vai parecer um cimento mesmo. Aí é só puxar embaixo do chuveiro, deixar cair bastante água. Tá? Aí é só puxar embaixo do chuveiro.